Olá, tudo bem? Então, você sabe qual é o ingrediente para manifestar a prosperidade da sua vida? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Curta o vídeo e se inscreva no canal para me acompanhar se você ainda não é inscrito e se você já é, que bom que você está aqui. Então, sabe? Eu vivi uma vida bem difícil e eu acredito que muitas e muitas pessoas vivem uma vida bem difícil. Faltava tudo. Faltava amor, faltava saúde, faltava dinheiro, faltava alegria de viver, faltava tanta coisa, sabe? Era uma vida sem graça, sem gosto, sem sentido. Mas tudo mudou. Quando eu entendi e coloquei em prática o ingrediente que manifesta a prosperidade da vida, seja essa prosperidade o dinheiro, o trabalho, o amor, a realização, o prazer de viver cada dia. Então, como é que está a sua vida? Você quer saber qual é esse ingrediente? Talvez você precise trazê-lo para a sua vida. Talvez você já tenha, mas ele está escondido aí. Mas eu vou te contar. O ingrediente que manifesta qualquer prosperidade que você queira na sua vida é o conhecimento praticado, em prática. isso mesmo. É o conhecimento. Quando faltava saúde, eu não sabia como cuidar, como melhorar a minha saúde. Eu acreditava em qualquer coisa, menos na cura, menos no equilíbrio. Eu tinha medo de cuidar de mim. E quando eu tive o conhecimento de como funciona o meu corpo, a minha vida, eu pude cuidar de mim e ter saúde. E faço isso sempre. Me previno, me cuido, me harmonizo. E foi assim, com a aparência, com a saúde, com a vida familiar, com o trabalho, quando eu não sabia como ter clientes, quando eu não sabia como progredir, como empreender, como prosperar, o que fazer, de que maneira agir. Eu só sabia que eu sabia fazer bem o meu trabalho. Mas como alcançar, melhorar? Quando eu tive o conhecimento, quando eu aprendi, tudo mudou. Assim com o dinheiro. Quando eu não tinha dinheiro, quando eu entendi que eu tinha uma crença chamada crença raiz. De que o dinheiro é a raiz de todo mal. Por quê? Porque eu sofria muito. Ele me fazia sofrer. Eu não tinha. Tinha dívidas. Vivia péssima. Tudo por causa do quê? Do dinheiro. Mas quando eu descobri o ingrediente da prosperidade, que é o conhecimento, eu limpei essas crenças, eu me harmonizei, eu fiz as pazes com o dinheiro. E eu até escrevi um artigo, né? Tá lá no portal O Segredo. O dinheiro é um bom e verdadeiro amigo. O dinheiro é Deus em expressão. Porque é como ele alegra as nossas vidas, né? Como ele faz bem. Tudo ligado à essência, à conexão divina. É óbvio. Porque senão, só com o nosso ego, nós não fazemos nada. Então, o conhecimento pode melhorar tudo na sua vida. Ele é um ingrediente que você precisa. Mas, tem um porém. Ele precisa ser praticado. Tem muita gente que sabe muito, 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 muito. Mas não coloca em prática. Então, está ali com o ingrediente e não usa. Vai mofar, vai estragar. E vai sofrer na vida. Então, busque conhecimento. Busque se conhecer, aprender, se desenvolver e melhorar a sua vida. Com esse ingrediente que eu te estou falando. Conhecimento praticado. Saiba mais aqui, gente. Dos atendimentos aqui do Recrise. A gente pode te ajudar a melhorar a sua vida. São atendimentos online que fazem toda a diferença. Gostou do vídeo? Deixa seu comentário. Eu sou o portal de conhecimento. Curta o vídeo e se inscreva no meu canal para me acompanhar. Até mais! Tchau, 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 tchau.